Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Vamos lá então para o nosso fechamento diário, hoje dia 8 do 11 de 2022. Vamos lá. EWZ. EWZ sobe 0,96. Lembrando, mudou o horário ontem dos Estados Unidos, agora lá ombro às 11h30, horário de Brasília, e fecha às 18h. Então, aqui também estendemos o horário na B3 até às 18h, beleza? EWZ. Ah, e não tem mais aftermarket enquanto esse período. EWZ sobe 0,96, deixou aqui um candle que mais parece um gift, né? O que é o gift? É quando você vende uma forte porrada direcional e aí você fica com um candle parecido com um doji que fecha abaixo da metade do candle anterior. Então, isso aqui sugere que amanhã, se perder a mínima de hoje, replica a barra anterior, beleza? O SP500 hoje bateu lá na 72. Lembrando um vídeo semanal que eu comentei que existia aqui a probabilidade do mercado vir buscar 72 para tentar fazer pivot de baixa ou vir para romper o topo anterior e fazer pivot de alto. É exatamente nisso que nós estamos pautando, tá? Bateu na 72, que era o objetivo depois de segurar no 50% de FIBO. Agora, vamos aí ver o que o mercado vai aprontar. Se realmente vai vir buscar uma onda 3 ou rompe o pivô. O DXK0.56 está querendo fazer pivô... Está querendo fazer pivô abaixo da 72, tá? E isso é algo muito importante. Por quê? Porque da última vez que fez pivô abaixo da 72, que foi lá em maio de 2020, o dólar realmente se depreciou muito, né? Então, se o mercado conseguir confirmar esse rompimento abaixo da 72, nós temos aí algo muito importante na visão técnica, tá? Então, fica bem de olho se o DX vai confirmar esse movimento. O petróleo cai 2,5%. Também, nenhum susto, né? Testou o topo anterior, normal, dá uma sentida por ali, uma correção completamente normal. O ouro sobe 2,25% e está rompendo uma LTB e a média de 72, tá? Algo bem importante. Tecnicamente, já está contratando o teste dessa região de topo do 17,29% se passar a média de 200% ao endereço, tá? Londres fechou alta marginal de 0,08%. Alemanha alta de 1,15%. França 0,40%. Tóquio alta de 1,25%. Xangai em queda de 0,43%. E o Bitcoin está tombando 11%, né? Teve o lance aí da... Principalmente da polícia norte-americana ter recuperado mais de 50 mil bitcoins que foram roubados da Bitfinex em 2012, né? E aí fica aquela dúvida no... Ué, mas o Bitcoin se tornou rastreável, né? Então, isso aí acabou derrubando bastante o preço do Bitcoin hoje, beleza? E o Bitcoin, falando dele tecnicamente, ele fez aqui uma onda 3 pra baixo, veio cravado no alvo. E agora o medo é a madrugada, né? Porque se perder 17,590, é reto no 14,400. E se der muita merda, 10 mil, tá? Esse é o lance. Vamos lá. Falando agora do nosso mercado. DI sobe 0,70 e está rompendo o topo anterior. Tecnicamente falando, está com caminho livre para testar o topo anterior, tá? Ibovespa sobe 0,70. No gráfico de 60 minutos, acionou um PC de venda. Para baixo está mirando a média de 200 e o 113,760. No gráfico diário, continua desenhando aquele ombro, cabeça a ombro que eu comentei no final de semana. E FNC sobe 0,1... Cai, na verdade, 0,11, né? E também está naquela mesma visão. Pode montar um ombro, cabeça a ombro. Mas ainda é muito cedo para falar sobre isso, tá? Pode acontecer. No gráfico de 60, a média de 200 serve como suporte. Small cap sobe 2%. Foi no alvo, 5,560. Uma correção seria completamente natural. Small cap veio na média de 20. Se romper a máxima de hoje, amanhã aciona um PC de compra. Para mirar o topo anterior, 119,58. Pela Futuro cai 0,25. Deixa aí um 9,2 de venda para amanhã. E um PC de venda. Então, se perder a mínima de hoje, amanhã, fica positivo. Só vale ficar de olho que nos 60 minutos pode estar fazendo somente um pullback para fazer pivô de alto. E para isso tem que romper 5,270. Índice Futuro sobe 0,90. Mesma visão do IBOB, né? Acionou o PC de venda ali no gráfico de 60. Para baixo, mira 115, 220, a média de 400. E para cima tem que romper o topo anterior. Tem muito pedido da galera lá do grupo aberto. Então, eu vou fazer os pedidos de lá. Se faltar alguma blue chip, aí eu volto aqui e faço. Começando ali pelo Felipe. Marfrig. Marfrig bateu na 72, sentiu. Se romper a máxima de hoje, amanhã faz 9,2 de compra. Por baixo, média de 9, LTA, 70 suporte. Movida. Movida abre em forte queda, bate no fundo anterior. Essa região já segurou várias vezes. Aqui eu chamei atenção lá no grupo fechado que se tinha que reagir era aqui. Teve uma galera que tomou risco nessa região. E acabou sendo bem feliz ao longo da sessão. Para amanhã, se romper a máxima de hoje, mira no gap. Por sinal, você já faz parte do grupo fechado no alvo? Não? Então, aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Vem fazer parte desse time sensacional. Tem day trade, tem swing trade, tem muita aula, tem muito conteúdo. Fluxo estrangeiro. Você pode pedir análise para mim durante o pregão. Tanto de ativos nacionais quanto internacionais, commodities, moedas. É bem legal. Bem legal mesmo, tá? E para você que já fez parte e quer voltar, também entra em contato aí. A gente faz alguma condição especial para você, né? Então, é isso daí. A movida, então, fechou com 8% de queda. Beleza? Usem 5. Usem 5. Bateu na resistência na sexta-feira de 8 e 11. Bateu no objetivo, né? Para cima tem que romper a 72 e a região do 8 e 25. Por baixo, a média de 9 serve de suporte. Fato que temos o 9 e 2 de compra para amanhã se romper a máxima depois. Chama atenção para ter cuidado, tá, pessoal? De hoje para amanhã saem os resultados das eleições no Congresso norte-americano. Espera-se que os republicanos levem ao Congresso e o Senado ainda está indefinido, né? Com maior chance de os republicanos levarem. Isso dificulta bastante a vida do Biden no governo, tá? Porque hoje ele tem a maioria democrata na casa. Então, ele consegue passar o que deseja. Já se a casa virar republicana, só para explicar em termos brasileiros, né? Democratas, esquerda, centro-esquerda. Republicano, centro-direita, tá? Então, se os republicanos levarem, existe uma grande chance do Biden ter aí dois anos difíceis pela frente na governança, né? Além disso, o ex-presidente Trump dos Estados Unidos marcou para dia 18 de... Dia 15, na verdade, de novembro. Um pronunciamento que é bem provável que ele vai dizer, levando, né, o Congresso e o Senado norte-americano. Vale frisar que o Trump é o nome de frente dos republicanos. É bem provável que nesse pronunciamento do dia 15 ele vá falar que vai disputar nas próximas eleições. Beleza? Maravilha. Hash 11. Hash 11 cai 10% do teste do fundo anterior. Diretamente relacionada, né, a queda do Bitcoin. Bom, reagiu onde tinha que reagir. Tecnicamente falando, para quem pegou ali, foi um bom ponto para pegar para cima, mirando as médias no gráfico de 60 minutos. MRV E3. O papel tem um PC de venda ativo. Para baixo está mirando a região do 880, no gráfico de 60. Está de lado ali no 50% de FIBO. Por baixo, 945 serve de suporte. Ryzen. Ryzen 4. Olha, por enquanto, 9.2 de compra para amanhã, se romper a máxima de hoje, tá? Se romper a máxima de hoje, amanhã, 9.2 de compra para cima, 5 bola a bola, caso seja acionado, tá? PSS A3. O ativo ontem, me pediram análise desse ativo lá no grupo. Eu marquei essa FIBO. O amigo vendeu no Swing Trade e realizou lucro no 23,79, né? Então, um belo lucro aí de ontem para hoje. Esse é um trade que, por exemplo, eu não recomendei. Mas o amigo estava de olho, o assinante lá do grupo fechado, pediu análise, eu passei o alvo, passei stop e tudo. Depois, de um dia para o outro, aí, 3,70%. Tenta ganhar isso aí da renda fixa, né? Então, sensacional. Se você não faz parte ainda do grupo fechado, venha fazer parte. E o que nós temos aqui na PSS 3? 9.2 de compra, se romper a máxima de hoje, amanhã, tá? O que mais? TRPL4. Transmissão paulista, fazendo pullback na LTB. Tecnicamente falando, vai segurar por aqui. É um PC de compra, se romper a máxima de hoje, amanhã, tá? Bradesco 4. Bradesco 4 cumpriu o alvo do PC de venda, que era 18,44. Então, eu espero reação nessa região. Beleza? Hoje, gringo comprou muito Bradesco. Muito mesmo. O Rafael pediu o CSMG3. CSMG3 está completamente de lado. O ativo está numa congestão aqui nos 60 minutos. Parece um triângulo. Não faria nada nesse papel, não. Por baixo, suporte na região do K12,26, K12,65. Para cima, resistência na região do K15,80 e R$16. BRSRC, banho sul. Também completamente de lado. Bateu no alvo nos 60 minutos de 2,6 de fibra. Está fazendo a correção. Por baixo, vem na primeira retração, no 11,23. Se perder essa 72 no diário, mira 10,70, 10,30. Bradesco, já falei. O pedido do amigo, ele tenda. Tenda, tem um PC de venda, mirando 4,80. Nos 60 minutos, tentou romper a média de 20, não conseguiu. Assinou um PC de venda. Veio na região do alvo dos 5,50. Perdendo essa região dos 5,50, faria aí um pivot de baixa, abaixo da retração de 1,1 de fibra. Eternity. Eternity fez um baita movimento hoje para cima. Acionou na finaleira ali o 9,2 de compra. Temos fundo, temos topo, temos fundo. Tecnicamente, o ativo está mirando a região da média de 12,30 para cima, 12,60. E duque, 3. E duque, 3. Veio no topo anterior. Forte queda aí nos últimos dias, né? O ativo fez aquele oco no gráfico de 60 minutos. Veio nos altos. Está no alvo de 200%. Para baixo, 13,15. Perfeito movimento nos 60 minutos, tá? E RBR, 3. O ativo está dentro desse canal de baixa. Não conseguiu sair do canal, nem vencer a média de 20. Tecnicamente, mira a parte baixa do canal. Nos 60 minutos, está em cima da retração de 1,1 de fibra. Se perder essa região do 0,90, aí realmente mira lá 0,85 no fundo do trigo e a parte baixa do canal. Trade 3. Trade 3. O ativo cumpriu o objetivo da venda nessa região dos 2,65. Acredito que um pullback seria completamente natural para chamar novos vendedores. No gráfico de 60 minutos está de lado na média de 72. Seria completamente normal um pullback aqui, virando a região de R$3,00, R$3,10 para chamar novos vendedores. Eu não venderia nessa região, tá? E compra, eu não acho que vale o risco, né? O stop ficaria abaixo dos fundos anteriores. Realmente, no momento, eu não faria nada, não. Como está num alvo, né? Não faria nada nesse momento. Azul 4. Azul 4 está mirando 14,10, tá? Não tem sinal de reação compradora no momento. CVC B3. CVC B3 cumpriu 7,62, falhou. A tendência é que o ativo venha buscar a parte baixa desse canal aqui, ó. Que canal? Esse aqui, ó. Tá lá, na verdade, né? Deixa eu ver se eu ajusto ele de uma melhor forma. Algo assim, né? Pra baixa de miraria nessa LTA. Acho que fica mais coerente. Beleza? Gol 4. Gol 4. Bateu na 72, não passou. Tem uma LTB aqui por cima. Não conseguiu desenvolver. No gráfico de 60 minutos, tem um PC de venda ativo. Topo, fundo e topo. Por baixo, 904, serve de suporte. Mils 3. Mils 3, o ativo vai deixando 94 de compra pra amanhã se romper a máxima de hoje, tá? Tá bem interessante a movimentação do ativo. Fundo, topo, fundo. Pra cima, miraria de 14,5. Sanepar preferencial. Sanepar preferencial. Papel bateu no álcool cravado de 4,06. Voltou tudo por baixo, 3,60. 3,5 serve de suporte. Não tem sinal comprador ainda. Ah, Luciano, mas esse candle de hoje é um martelo. Amanhã se romper a máxima de hoje, eu entendo como uma compra de risco. É, realmente, compra de risco. Aí você vai deixar o stop na mínima de hoje. E você vai buscar as médias. Beleza. Light 3. Light 3. Tá tentando afirmar o movimento acima da média de 72. Acionou, inclusive, o 9,3 de compra aqui, ó. Fundo, topo, fundo. Pra cima da mirada. 6,07, 6,42. Acho que não deu uma condição legal pra uma entrada, tá? Vamos ver nos próximos dias. Pessoal, amanhã, então. Decisão de hoje pra amanhã do Congresso Norte-Americano, tá? Aqui no Brasil tá toda essa questão da transição de governo, quem são os nomes e tudo mais. Mercado Hora Zeda, Mercado Hora Fica Feliz com os nomes que vão ser anunciados. Tem aí também o negócio do relatório do Ministério da Defesa, que vai entregar amanhã pra UTSS, que até o momento não acho que vai fazer preço, né? A não ser que realmente venha algo muito fora da curva. Então, muito cuidado com a volatilidade amanhã, tá? E amanhã também vai sair a inflação dos Estados Unidos. Então, é um dado bem importante. E aí, faltou alguns ativos aqui das Blue Chips, né? Vamos lá. Ambev. Ambev segue muito forte, mirando 17 reais. Sem medo de ser feliz. B3. Chegou a acionar o 9,2 de compra, não desenvolveu. O comprador tá com stop abaixo da média de 9. Banco do Brasil. Tá com o PC de venda ativa, mirando o fundo anterior. Elet 3. Tá fazendo uma correção por baixo, tem a LTA como suporte. Itaúsa tá bem de lado, nada pra fazer. Lembrando que hoje sai... Final do pregão, né? Já deve ter saído. Resultado do Itaú. Itaú completamente de lado. JBS de lado. Petrobras bateu no alvo, né? Bateu no alvo, que era o topo anterior, que era a média de 200. Eu espero reação compradora aqui. Amanhã se romper a máxima de hoje. Entendo como oportunidade de risco aí. O papel caiu 30% reto em 11 pregões. Suzana. Tá testando o topo anterior e bateu no alvo de 52,12. Uma correção seria completamente normal. Vale 3. Testou o topo anterior. Também uma correção seria completamente normal. Afinal, tá no topo anterior. E segue. Chegou a bater lá no 42,5. Deu uma devolvida forte. Se eu tivesse comprado, eu deixaria o stop abaixo da mínima de hoje. Se pegar, pegou. Beleza. Vida que segue. Tá bom? Então é isso daí. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Entra no grupo aberto. Somos quase 2 mil integrantes lá. Entre no grupo fechado também. Pra você que quer acompanhar o meu trabalho mais de perto. E vamos que vamos. Sempre buscando entregar um excelente conteúdo aí pra vocês. Beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Fiquem com Deus.